E aí Gideon, gostou da confusão? Mais uma né? Mais uma pra ficar jogada aí no canto aí ó Olha que maravilha Que maravilha Vamos que vamos Vamos lá pessoal, fazer a atualização Como é que tá esses projetos? E a Kombi ADG? Bom pessoal, a Kombi O motor tá ali pra colocar, mas tava sem o câmbio né O câmbio foi lá pro Thiago Thiago Gaban Deu um talento, trocou essas peças aqui do câmbio O câmbio tá zero O câmbio Kombi Diesel revisado Agora sim, já dá pra gente começar a pensar em montar aí Câmbio, motor Pra depois receber a suspensão Da Santiago Racing que vai vir aqui pra frente né Pois é, mas como eu gosto de lasanha e confusão O Cadete também O Cadete já tá funcionando Porém, a gente quer deixar caprichar mais nele Então o Cadetinho tá caminhando Documentação também já tá caminhando Boa, e aí eu vou e falo Por que não mais confusão? Tem o Astra ali que o motor quebrou Né, o bloco Vamos dar um talento nesse carro Tem aqui esse Mareia Quem conhece esse Mareia? Esse Mareia tá comigo já tem um bom tempo Foi pro Binho, foi do Gida Tá comigo agora E a gente deve fazer alguma coisa aí pro Binho O Opaleira ali também Logo logo O Opala vai com dois anos que tá aqui Aí tá bom O Opala vai caminhar também E já que é pra arrumar rolo e confusão Mais uma lasanha É, essa aqui tá com a rodinha É, não tem nada a ver com o carro Nós vamos caracterizar ele legal Né, fazer um negócio bacana Já conversei lá com o Erico da tapeçaria Alemão Pra ver se a gente faz alguma coisa bacana Aqui pro interior desse carrinho Motorzinho AP Carburado Lógico que vai deixar de ser carburado, né Vamos fazer alguma coisinha Aí ó, motorzinho Central Câmbio aqui atrás Né, tudo de AP Vamos deixar esse negócio bacana Olha que brinquedinho legal Por que que vocês acham que eu peguei essa lasanha aqui? Hein? Não, imagina pessoal Porque eu já tô imaginando na hora que eu vi esse carrinho Eu sentadinho aqui pra dar um rolezinho Vou pôr a cadeirinha da baixinha E ela vai roletar comigo Imagina a baixinha de óculos escuros dando um rolezinho De réplicazinha Hã? Muito bem pessoal Segunda-feira Doido pra colocar esse bichinho pra funcionar Pra ver, né? Pois é Aí você coloca a gasolina Vaza a gasolina Vai ver a mangueira estourada Ferrada Aí beleza Resolve vazamento de gasolina Na hora que você vai colocar água pra ver Pum, olha só Tá quebrado Isso aqui é uma peça metálica, galera Apodreceu, ó Uma peça metálica tá podre Essa saída aí de água Do cabeçote Do AP, né? Que tem essa derivação Uma parte da mangueira Vai pra bomba d'água E a outra Vai aqui pro radiador Bom pessoal Agora eu sei que eu arrumei Uma dor de cabeça Tá aí Tiramos essa peça corroída Tá aqui essa flange Uma flangezinha Que olha só Quando ela chegou a corroer Peguei uma ousadinha Dos motores AP Que eu tenho jogado aqui Não coloquei uma ousadinha O Alexandre montou ela aqui Vamos dar uma voltinha Só pra ver se Se anda, né? Só pra ver Como é que ia dirigir Essa bagaça Opa Pessoal corrigindo Não é essa aqui que tirou não Que tirou foi essa daqui Misericórdia Então tinha essa daqui Essa aqui tava hoje? Essa aí tava com o motor velho ali Mas também não presta Não presta Tudo corroído, né? Aí Nossa Que que é isso, hein? Olha só E essa bagaça aqui É de vácuo, né? É Isso aí é pra marcha lenta? Sim Pra quem não sabe, pessoal Essa pecinha aqui, ó É um bypass De marcha lenta Quando o motor tá frio Passa um ar adicional Quando esquenta, fecha Legal Olha só os recursos Que tinha antigamente Muito bem, pessoal Tô aqui Gravando aqui agora Um pouco, né? Um conteúdo de review Desse carro E lembrando Da dificuldade que é Pra fazer o review Galera Tem colegas De Especializados Que pra eles Até é bom Nem tem carro Pessoal Nem tem um carro Particular Eles usam o carro De frota De imprensa Pra poder fazer review E usa, né? Pra mim é um transtorno Gigante Sair de Vinhedo Ir a São Paulo Pegar o carro Trazer Depois levar Trazer de volta É complicado É uma logística Muito complicada Então quando eu pego Um carro Pra poder Passar uma semana Com ele Eu pego Com o intuito De conhecer de fato Aquele produto E tentar passar pra vocês De fato O que eu descobri Daquele carro O que eu realmente Senti daquele carro Então eu jamais Vou perder o meu tempo Pra ir numa Concessionária Ou numa fábrica Retirar um carro Pra dar rolê nele Tá bom? Até porque acho que eu tenho Uns carrinhos legais Pra me atender no dia a dia Tá? Então Olha Digo pra vocês Esse carro aqui Esse Jeep Em particular Eu gostei bastante Desses dias Que eu passei com ele E logo logo Tem um review aí no canal